O Balanço Geral recebe ao vivo o candidato eleito à prefeitura de Teóflotone, Marinho do PL. Ele venceu a disputa eleitoral pela primeira vez, com 37.157 votos. É o Fantone Perso quem vai conversar o Fantone em primeiro lugar e agradecer o prefeito eleito, né Fantone? Por essa cidade que eu tenho a honra de dizer que sou teóflotonense, né? Por obra dessa Câmara Municipal aí. Boa tarde, viu Fantone? Boa tarde, bom dia. Bom dia, bom dia. Seja bem-vindo. E o que resultou essa sua vitória? Bom, essa vitória é o resultado da união de algumas forças aqui da nossa cidade, bem como também de uma aposta que nós fizemos, uma nova estratégia para ganhar as eleições, considerando que em 2020 eu também participei das eleições e, numa diferença de 754 votos, a zona rural teve um peso muito importante. Então, nós fizemos um trabalho muito forte na zona rural e isso também contribuiu para o resultado positivo agora em 2024. Prefeito, como fazer para manter essa pegada? Porque uma coisa é eleição e outra coisa é estratégia de administração. É, para administrar bem você precisa ter um corpo de assessores qualificados. Eu não falo só dos secretários municipais que serão empossados, mas principalmente de capacitação permanente dos servidores públicos para que o serviço público seja prestado na sua excelência. Em relação ao resultado da Câmara, o senhor já tem uma avaliação, já tem uma visão se vai ter uma Câmara favorável ou não? Nós conseguimos eleger sete vereadores nos partidos que nos apoiaram. E nós sabemos também da necessidade de uma interlocução com a Câmara, lembrando que a Câmara possui a sua independência financeira, orçamentária e principalmente funcional. Nós não queremos atrapalhar essa independência, mas precisamos conversar com todos os vereadores para que aqueles projetos que foram encaminhados pelo Executivo sejam debatidos, tendo o interesse coletivo, o interesse da comunidade como uma referência. O senhor vai trabalhar o primeiro ano do seu governo com um orçamento que vai ser aprovado agora, pelo atual governo. Como é que vai ser essa situação? Teremos que fazer as adequações necessárias para que aquilo que a gente sugeriu no plano de governo possa ser executado já em 2025. Como você destacou bem, o primeiro ano de um prefeito, de um governador, de um presidente, ele trabalha com o orçamento votado no ano anterior. Mas a gente acredita que isso não vai ser um empecilho para fazer aquelas principais ações voltadas para a área da saúde, para a área da educação, para a área do saneamento básico e também de infraestrutura. A questão também desse momento de escolha dos candidatos, os próximos meses, a transição, principalmente a transição. Como é que o senhor espera que seja? O senhor ter livre acesso, ter facilidade de acesso às informações necessárias para a composição da sua equipe, principalmente dos seus primeiros dias de governo? Ainda esta semana, nós encaminharemos ao prefeito um ofício provocando o executivo atual para que a comissão seja instalada e, a partir daí, todas aquelas informações que a gente acredita que são necessárias para iniciar 2025, conhecendo, tendo conhecimento de tudo aquilo que envolve a gestão municipal, a gente acredita que é possível, nesse restante de ano, fazer com muita tranquilidade, mas contando com a participação e colaboração da administração atual. E, em relação a essa administração da cidade, o Teoflotone tem alguns problemas crônicos e, principalmente, essas obras que estão em andamento. O senhor espera que elas sejam com bem continuidade, para que o senhor possa, depois, dar prosseguimento a elas? Bom, obra iniciada, ela tem que ser finalizada. Essa é uma máxima de qualquer administração séria. O que nós vamos reavaliar é a necessidade de utilização do recurso que foi feito para essas obras. Esse recurso, ele decorre de um empréstimo do Finisa, de 70 milhões de reais. Nós queremos reavaliar a necessidade de utilizar todo esse recurso em obras para que a gente não tenha uma dívida muito grande nos próximos meses. A partir de março de 2025, já começa a descontar do fundo de participação do município de Teoflotone os valores referentes a esse empréstimo. Então, se a gente puder amortizar ou, de alguma forma, renegociar esse contrato, nós vamos fazer, porque Teoflotone vai enfrentar graves problemas fiscais nos próximos anos. Prefeito, uma preocupação que se tem é que a prefeitura, nas cidades, ela é sempre uma vitrine, ela é sempre uma visão das pessoas de conseguir um emprego. Como é que o senhor vai administrar essa necessidade, com essa sede das pessoas de conseguir um emprego na prefeitura? Bom, Teoflotone tem mais de 3 mil servidores contratados. É um número muito grande. Nós sabemos que a necessidade, e no serviço público, impera a igualdade. Para isso, nós teremos que realizar concurso público. Obviamente que aqueles cargos comissionados e aqueles cargos de ampla concorrência, eles vão permanecer, mas observando critérios objetivos para que não aconteça o que a gente vê acontecer atualmente. As indicações políticas, elas serem determinantes para que as pessoas ocupem esses cargos. Eu defendo a meritocracia no serviço público e tudo aquilo que for necessário fazer para que as pessoas tenham igualdade de concorrer nesses cargos, nós vamos fazer. Nós tivemos a eleição de Fábio Marinho dos Santos pelo PL, nós tivemos Sandro Lúcio em governador Valadares, e tivemos a reeleição do prefeito de Patinga. Tudo numa sequência. A que se deve esse novo boom do PL ou da direita nas eleições municipais, prefeito? Antônio, deve-se ao fato de que a maioria das pessoas do nosso Estado, do nosso Brasil, elas são conservadoras, elas não aceitam mudanças bruscas nas relações sociais. Então, por esse motivo, a população acordou. Ela agora participa ativamente das discussões políticas, ela vai para as ruas. fatos que anteriormente não eram cotidianos de quem. Isso é algo que inicia e nós não sabemos onde nós vamos parar. O crescimento do PL, ele vai superar muito as expectativas de muitas pessoas. Vamos agradecer ao prefeito Fábio Marinho, que tem uma agenda muito extensa para cumprir, Nicomedes, e torcer para que realmente a administração, a nova administração de Teoflotone, traga e corresponda na parte prática, física, o que foi expressado nas urnas de expectativa por parte do eleitor, Nicomedes. Antônio, um abraço aí ao prefeito eleito, Marinho, a gente deseja a ele uma boa gestão em favor de Teoflotone, claro, e a todo o time aí, né, que vai cuidar da cidade por esses próximos quatro anos. Muito obrigado, Fantone, Peço e Vitor Cui, Teoflotone, que é uma cidade do meu coração, né.